Fala pessoal, respondendo a pedidos aqui do outro vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês nesse vídeo como fazer a instalação do Disney Plus, Netflix, HBO, aqui nas TVs da LG Eu estou com uma Smart TV da LG, que está atualizada Primeiramente tu vai no menu Home dela E tu vai procurar essa aplicação aqui que já vai vir instalada Que é a LG Content Store, que é a loja de conteúdo da LG Então tu acessa ela, é bem simples, tá pessoal Pode ser que peça pra atualizar, se você nunca entrou, tá Como é que eu já entrei há pouco tempo, então já está atualizado Aí lá em cima tu vai ver que tem uma aba aplicativos Então tu vai subir aqui no controle, sobe duas vezes Vai lá na aba aplicativo e dá um ok Aí na aba aplicativo aqui, ó No próprio destaques aqui, ele já vem na aba destaques Tu já vai achar aqui embaixo, tá Ó, de cara aqui já tem o YouTube, tá Tem o Star Plus aqui também que é da Disney O YouTube Kids, tá O Paramount aqui também E aí vai, tá Todos os aplicativos vão estar aqui Todos os aplicativos destaques, né Como Netflix, HBO, tá Não está aparecendo aqui na lista porque eu já estou com ele instalado, tá Mas, por exemplo, eu vou pegar aqui o Star Plus Só, por exemplo, ficar, ó Supondo que seja aí o teu Disney, o teu Netflix, tá Ó, vou clicar aqui no Star Plus Tá vendo, ele vai me jogar essa telinha Qualquer aplicativo ele vai jogar pra essa telinha Tu vai só clicar de novo aqui com o botão do meio, ó Que ele vai fazer a instalação ali E aí, feito isso, né Ele já abre automaticamente E já vai estar na lista aqui, ó Se você voltar pro menu Home Aí vai mostrar aqui todos os aplicativos que tu já tem E já instalou por último, ó Lá no cantinho, tá vendo Star Plus, ó Tudo lá Então é isso, pessoal Espero ter ajudado vocês Tá É bem simples fazer a instalação de aplicativo, tá Mas eu sei que muita gente não sabe, né Não conhece o procedimento Então é isso Valeu e até mais